Fala aí, Nassauz do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiroão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Cruzeiro e seu retrospecto contra o adversário desta terça-feira, que é o Náutico, né? A gente não tá perdendo aí pro Timbu há cerca de 12 anos, né? E, claro, aqui no vídeo você vai ver meio que esse retrospecto, né? No ano passado teve dois jogos entre Cruzeiro e Náutico, né? O Cruzeiro empatou os dois, né? Então, poxa, é claro, é bem dura a nossa situação, o Cruzeiro não é um dos melhores times aí do mundo, né? Mas, poxa, eu não sei o que esperar pra esse Buel de amanhã não, cara. Sinceramente, tipo, eu quero que o Cruzeiro ganhe, eu vejo pra ganhar, é o motivo, mas, pô, antes assim, né? Não sei o que esperar, pô, porque o Náutico, ele veio lá de quatro derrotas seguidas. Nós vimos aí de cinco jogos invictos, mais quatro empates, uma derrota, né? Eu acho que o placar mais certo aí é empate, cara. E eu não quero que venha um empate, eu acho que vai ser empate, mas eu quero que a gente ganhe, poxa. É difícil, mas tem que ir pra cima, tem que ganhar. Não temos mais nada a perder na Série B, o Cruzeiro já era lá pra baixo, né, da competição, né? Então, poxa, pra ele dar uma respirada, ele tem que vencer esse jogo, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando serve os dias novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar, então, sobre esse jogo desta terça-feira, né, que deve, sim, ser o jogo da rodada, né, que é Cruzeiro enfrentando o Náutico, né? Jogo lá em Recife, lá no Estádio dos Aflitos, né, pela 19ª rodada. É a última rodada, também, do primeiro turno da Série B, né, lembrando, né? E, então, tipo, o Cruzeiro, ele precisa ali, é, tipo, não só o Cruzeiro, né, ambas as equipes precisam voltar a vencer, né? O Cruzeiro, ele vem aí de dois empates seguidos, né, dois empates consecutivos sob o comando do Wanderlei Luxemburgo, né, e o Náutico, ele vem aí de quatro jogos seguidos perdendo, né, quatro derrotas seguidas e mais de quatro jogos sem vencer, né? É, e, tipo, o Wanderlei Luxemburgo, o time dele, né, vê aí o sonho de acesso ficando cada vez mais distante, né, Mas, pra, pro Cruzeiro manter sempre essa chama viva, ele tem que ir vencendo jogo a jogo, todo jogo, pra sempre, né? Então, é bem complicado, né? É, galera, o Cruzeiro, ele enfrenta o Náutico, né, vai ser amanhã o jogo, nesta terça-feira, dia 17, às 19h da noite, no Estádio dos Aflitos, pela 19ª rodada da 2ª Divisão. É a última rodada do primeiro turno, igual a gente falou pra vocês, né? E, claro, né, a gente precisa da vitória, né? E, assim, galera, o retrospecto, o retrospecto desses dois times, né, desses dois encontros ali, né, É, são meio que um alento pro Cruzeiro, né, sonhar mais alto com o jogo, né? Porque é que há 12 anos, né, a Raposa não perde pro Timbu. A última vez que isso aconteceu foi em 2009, justamente no palco da partida desta terça-feira, que foi lá no Estádio dos Aflitos, né, um jogo vado pelo Campeonato Brasileiro da época, né, da Série A. E, na ocasião ali, o time mineiro, ele saiu de campo derrotado pro Náutico por 2x0, né? E, desde então, as equipes se enfrentaram ali sete vezes e com o Cruzeiro se dando melhor, né? Isso porque a Raposa venceu quatro confrontos e empatou três, né? E lembrando que no último ano, na Série B, foi dois empates, né? Dois empates, foi um 0x0 e um 1x1, né? Então, é claro, né, apesar aí do bom retrospecto recente, o Cruzeiro, ele não tem boas lembranças não, viu? Ao citar somente o duelo disputado lá no Estádio dos Aflitos, né? Porque é o palco da partida de amanhã, né? E é que todos os jogos ali, né, que as equipes disputaram, né, foram ao todo ali nove confrontos lá no Estádio dos Aflitos, né? Que é o palco da partida de amanhã, a Raposa venceu apenas um, né? Foi nove jogos disputados lá, o Cruzeiro venceu apenas um e os outros oito jogos terminaram em empate ou derrota, né? Foi dois empates e seis derrotas, né, dos oito jogos restantes ali. E no histórico geral, né, é um alívio celeste novamente, né? Porque a Raposa e o Timbu se enfrentaram em 34 oportunidades, ao todo foi 16 vitórias do Cruzeiro, 7 empates e 11 derrotas do Cabo Loso, né? E agora, né, a gente fica meio que na dúvida de qual será esse novo capítulo, né? A gente aqui pode meio que ver a tabela da Série B pra gente ficar um pouco meio que ligado, né? Eu mostrei ontem pra vocês, mas é bom a gente sempre ficar mostrando, né? O Náutico, ele tá aqui, ele era o líder da competição, caiu pra acesso, só que, pô, três pontos de diferença pro líder, né? Por isso que eu falo aqui sempre, se o Cruzeiro quiser soar com acesso, mano, todo jogo dá pra ele soar com acesso. Só que primeiro ele tem que chegar nessa galera, nos dez primeiros aqui. Ele chegar aqui no remo já é uma coisa pra sonhar. Pra gente ter um pouco de noção, o Cruzeiro pro remo é cinco pontos, então não dá numa rodada, duas, talvez três, é o básico, assim, né? Então, é que vencei três jogos seguidos, vamos dizer assim, pra começar a soar com alguma coisa, né? A gente espera que o Cruzeiro consiga o meu jogo, né? O Náutico, ele vem ali de mais de cinco jogos sem vencer, quatro derrotas seguidas, né? Uma coisa que nem eu não esperava, sinceramente. Eu até, tipo, eu acho que a gente pode meio que colocar esse mau retrospecto deles ali na falta, que faz um Eric, que era o ponta direita, né? Na falta que faz ali o Chiesa também, que era o centroavante, né? Então, é... Porque o Chiesa machucou, o Eric foi vendido, né? Lá pro Braga, de Portugal. Então, tipo, o Náutico, ele teve essa queda por causa dessa perda de dois jogadores importantíssimos, né? Então, já era até que meio que normal esperar dessa queda de rendimento, mas eu não pensava que seria nesse ritmo aqui, quatro derrotas seguidas, né? E o Cruzeiro, então? Poxa, o Cruzeiro não tem o que eu falar, né, mano? A gente tá, meu, pô, a gente aqui tá destruído. O Cruzeiro, ele tá destruído, mas ele precisa, né, tirar força ali de qualquer lugar pra tentar uma volta por cima. A gente tem esse duelo importantíssimo, precisa da vitória, precisa sonhar com alguma coisa mais alta, né? E eu falo, pô, dá pra sonhar, porque, mano, olha a distância desses times aqui. A gente tá muito longe deles, tá muito longe deles. Só que a gente engatou uma sequência bacana, a gente alcançar essa galera de cima, aí já era, mano. A gente entra na briga direta, por quê? Porque todo mundo tá junto aqui, pô, do primeiro aqui pro décimo, mano, é poucos pontos, são cinco pontos, né? Então, assim, é todo mundo bolado, né? A gente colocar do quarto, então, pro décimo, é dois pontos. Então, poxa, a gente tem que entrar entre os quatro, né? Então, é dois pontos aqui do quarto pro décimo, mano, a gente precisa de um bom resultado agora, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau.